Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um deck muito forte para o desafio da Mega Fúria Lembrando, esse é um desafio que rende um emote exclusivo, ou seja, você só pode ganhar esse emote nele Então eu vou estar ajudando vocês a ganhar esse emote com um deck muito forte Rende outras recompensas também como fichas, é comum, rara, épica e lendária, sem contar baús Ou seja, é um desafio que rende muita recompensa boa Mas bora lá pro que interessa, o deck que a gente vai estar utilizando é esse aqui Eu tentei adaptar de um deck de cemitério que eu já trouxe aqui no canal Eu vou deixar o link do deck aí nos cards, se você quiser dar uma conferida em deck de Mega Vai lá dar uma conferida porque tá bem legal, rapaziada, assim que acabar o vídeo Só que, como o desafio é focado no Mega Cavaleiro Eu tentei achar cartas que faziam sentido, então eu fiz algumas mudanças Escolhi o Dragão Infernal no lugar do Caçador E o Cavaleiro no lugar do Pescador Pelo simples fato que o Cavaleiro tanca mais Porém ele acaba não puxando a tropa, mas ele tanca mais Isso é muito importante nesse desafio Dragão Infernal também Eu não joguei ainda contra deck de balão com o Dragão Infernal Mas acho que fica legal, mano Então é o deck que tá dando certo E até agora tô de boa com ele Só fiz algumas alterações Mas bora lá pras partidas Rapaziada, se você chegou no canal através desse vídeo Já seja inscrito no canal e dê sininho ativo Pra não perder os próximos desafios e conteúdos que eu trazer aqui Bora lá pro vídeo Bom, rapaziada Bora lá Vamos tá jogando aqui contra o China Rapaziada, é muito importante que você assista esse vídeo até o final Sério Tipo, mano, é muito importante que você assista esse vídeo até o final Porque é o seguinte, mano Não adianta nada eu trazer o deck Você saber, tipo, copiar Ir lá jogar Sendo que você não sabe como que funciona o deck, velho Então assista primeiro Sério Pera aí Pera aí Jogar isso aqui Aqui Perfeito Jogar isso aqui Aqui Ótimo E, mano, a gente fez uma ótima defesa Creio que dá até pra... Pera aí que eu vou fazer um combo forte aqui, velho Aqui é combo papo de três coroas, velho Esse combo é muito forte Ele não tem dragão infernal, não É, o Mega em mão Porque ele gastou muito elixir Então ele acaba não tendo muito elixir E ele vai tomar três coroas Essa partida foi rápida Essa partida foi rápida Não, brincadeira Não vamos comemorar antes não Porque ainda não acabou Mas tá bem encaminhado Porque o dragão infernal vai fazer a festa lá Pelo menos vai eliminar o Mega cavaleiro dele Que isso já é de grande ajuda Rapaziada É, eu sempre trago três partidas Porque eu gosto de mostrar pra vocês Como que o deck vai sair com cada carta Tipo, com cada deck Então é muito importante que vocês assistam Tipo, por completo É, vou tá falando alguns Como que eu posso dizer Algumas situações que o deck não cai bem Que é Sempre com o dragão infernal Tem um deck que eu joguei Que tinha muita carta de spam Que era tipo É, Goblins Goblins lanceiros Isso acabou me complicando um pouco É, peraí Deixa eu me concentrar aqui Tá, enfim Isso acabou me complicando um pouco Então, creio que Em algumas situações É, algumas cartas Podem ser melhor Tá ligado? Mas, é isso, mano Todas as cartas são boas Funciona É, se você quiser trocar O barril de De bárbaros Por um zap Em caso de dragão infernal Tipo, você pode trocar, mano Só que é aquele negócio Você vai, tipo Dependendo da situação Você vai sofrer muito Tipo, se o cara tiver Barril de Goblins Esse estilo de carta Tá ligado? Então, é muito importante Vocês saberem Essa situação Mas, mano Tamo muito bem aqui Eu tentei fazer um deck Defensivo Um deck que funciona Bem defensivamente E esse é o deck Que eu estou utilizando Velho Então, é importante Que vocês saibam Jogar defensivamente Peraí Jogar isso aqui Aqui Perfeito Jogar isso aqui Pra eliminar Esses Esqueletinhos E é isso, mano O cara Peraí Agora que eu percebi O cara tá praticamente Com o nosso deck Velho É isso mesmo? Ó, ele tem Mago elétrico Ok Dragão infernal Não, ele tem esqueletinhos Não é o mesmo deck Mas, praticamente Baseia Então, ele praticamente Meio que Estudou como que ia ser O desafio E selecionou cartas Interessantes Pra esse desafio Mas, bora Pra próxima partida Bom, rapaziada Bora lá Vamos estar jogando aqui Contra o K-1 Mano Será que é isso O nome dele mesmo? Será que é um trocadilho? Tipo K-1 Mano Eu não Não creio que o Essa foi engraçada Pode falar que foi Essa foi boa Mas, sei lá Não faço ideia Será que o nome dele É esse mesmo? Vou jogar isso aqui Perfeito Nossa Que perfeição Jogamos muito bem Esse barril Só que não vai adiantar De nada Porque o dragão infernal Vai counterar O Mago elétrico Vai counterar O dragão infernal Ótimo Cara, tô gostando disso Tô gostando disso Vou derramar Um pouco de elixir Mas Tá de boa Ele vai jogar o Cadê o dragão? Não vai? Ok Caraca Ele não jogou Aí sim, amigão Aí você Você foi ousado Demorou demais Pra jogar E isso Acaba que a gente Consegue fazer Uma defesa sólida Agora A gente não causou Tanto dano Porque a gente só É... Tacou o veneno Na torre Mas a gente acabou Que eliminou Os dragões esqueletos Dele Ou seja Isso foi uma troca Muito, muito justa E mano Cara Eu não tava jogando Com Bastante deck assim E do nada Comecei a jogar Então tipo Sei lá Velho Provavelmente Essas são as cartas Metas desse desafio Então é bom Você ter no deck De vocês Velho É... Creio que o relâmpago Eu acho que o relâmpago Pode ser legal Velho Tipo Para Em caso de dragão elétrico Esse tipo de carta Eu acho que pode ser legal Mas Tamo com esse deck aqui Esse deck é o deck Que tá funfando É... Tem outras cartas também Que eu acho interessante Aqui Que Eu creio que talvez O executor Seja bom Velho Pra ir atrás Do... O executor Com o tornado Eu creio que pode ficar legal Ele jogou O mago elétrico Tenho quase certeza Que ele jogou Perfeito Perfeito Cadê o dragão infernal Você tem que escolher O que você vai jogar Dragão infernal Ou mega Como ele escolheu o mega A gente consegue dar dano na torre E sai muito bem lá Ou seja Agora a gente consegue fazer Uma defesa Muito sólida Caraca Mano Olha esse dragão Dos infernos Eita, eita, eita Que isso? Que isso? Nossa Eu tomei um susto agora Tá Eu preciso fazer um combo Senão a gente vai perder a partida Então O combo vai ser esse Cemitério Com o cavaleiro Boa Perfeito Vou jogar isso aqui Pra causar dano Nossa Que veneno lindo Que veneno lindo A gente pegou Mago elétrico Pegou dragão esqueleto Pegou a torre Pegou o chão Pegou tudo Bem demais Bem demais Jogar o dragão infernal Escolhe o que você vai jogar Pode escolher o que você vai jogar Que a gente tem tudo pra defender Jogou o dragão infernal Como se o dragão infernal Fosse chegar aqui a tempo Mas de boa Conseguimos sair com a vitória Essa foi GG Essa foi God E bora pra próxima partida Bom rapaziada Bora lá Vamos estar jogando aqui Contra o William Fang Boa sorte amigão Principalmente boa sorte Pra nós Que desafio é nosso Tudo nosso Vou jogar o mago elétrico aqui Nunca joguem o mago elétrico Ai não pegou Ai Nossa pegou Caraca Será que pegou mesmo? Eu não vi Cara eu não vi Real Ele vai jogar O mega dele Então a gente já prepara aqui Pra counterar Era de se esperar né Rapaziada Perfeito A gente vai perder nosso infernal Mas a gente vai conseguir Eliminar o principal Que é O O mega dele Cara o mega é muito perigoso Nesse desafio Sério Porque ele fica com fúria Então É meio complicado Você defender um mega cavaleiro Vendo na sua torre Adoidado E você não ter cartas Pra distração Então Essa já é uma dica Muito importante Velho Utilize em cartas Pra distração Tipo Mega cavaleiro Ok Cara Mago velho Tá Não vou julgar Mas tipo Mano O mago Creio que não seja Tão bom Nesse desafio Porque Acho que tem cartas Melhores Que o mago Ai meu deus do céu Vou jogar isso aqui Perfeito Cara Era pra mim ter jogado Lá atrás No No O bairro de goblins Porque a gente tem deck Pra isso E a gente consegue levar a torre Tanto no veneno Quanto com cemitério Será que eu aproveito Esse momento Não Não vou aproveitar Porque eu tô na vantagem Então Eu prefiro Ficar de boa Pera 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 O que que eu faço Ai Vou ter que derramar elixir Perfeito Cara Eu acho que valeu a pena Eu derramar esse elixir Jogar o mega aqui Cara Eu acho que eu não precisava Ter jogado o mega Velho É porque Mano Ele não joga Então eu fico meio que Com o pé atrás O que que eu faço Tá ligado Vou jogar isso aqui Aqui Perfeito Ótimo Vou jogar isso aqui Aqui E preparar o veneno Que ele vai jogar os morceguinhos Não jogou Mas cara Deu bom Deu bom Vou jogar o cavaleiro aqui E a gente tá Calterando muito bem Ai não Agora a gente não Calterou não Boa Perfeito Já vou preparar A jola de goblins aqui Ótimo Já vou preparar Ele realmente achou Que vai Pera Eu achei que ele ia trollar Gente Mas mano Deu bom isso aqui A gente vai ganhar É o que eu falei Mano O deck segura bem Vou botar uma pressãozinha Na direita Cara Eu não tô botando Muita pressão Porque eu tô querendo Defender Mas sei lá Se você tiver jogando Você pode botar Uma pressãozinha Ser um pouco mais presente No ataque Mas é isso rapaziada Conseguimos ganhar Um desafio aqui Bem de boa Trouxe um deck Muito forte Pra vocês fecharem Esse desafio Rendeu O emote aqui Exclusivo E é isso rapaziada Se você curtiu o vídeo Se você curte Esse tipo de vídeo Deixa seu like E o comentário E não esquece Seja inscrito no canal E dê sininho ativo Bom rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau